Tchurururu Música Pra que eles curtiram o madame No canabó que vem também com o povo O meu voto de morro vai cantar a roteira E na avenida entre mil a ver Vocês vão ver gente cantando com o seu O samba brasileiro, o democrata Brasileiro na batata é que tem valor Vamos acabar com o samba E vamos acabar com o samba E desvamos a salvar o samba Pra que eles curtiram o madame Vamos acabar com o samba E desvamos a salvar o samba Pra que eles curtiram o madame Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Obrigado.